32, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e como prometido já vamos acionar a repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Luísa Schirmer, que desde o começo da tragédia no Rio Grande do Sul, das fortes chuvas, vem acompanhando toda a situação, nós tivemos a divulgação de um novo boletim das autoridades estaduais, agora há pouco Luísa, queria que você trouxesse esses novos números para nós e o que a gente deve esperar daqui para frente também. Bom dia para você, de onde você fala neste momento? Tem centenas de pessoas aqui com tendas de medicamentos, tendas de roupas, de alimentos e também de maquinário, inclusive gasolina, repos, parques que estão a toda hora chegando e saindo. Uma operação aqui que, inclusive, sem eles, eu arrisco dizer, sem esses voluntários, aqui em Porto Alegre só são 15 mil voluntários que se candidataram. Acredito que não estaria sendo possível salvar tantas vidas, já que o governo municipal, o estadual e o federal não têm acesso a ser a quantidade de pessoas que estão realmente necessitando resgate. Antes de trazer os números, vou deixar para o final do boletim, porque eu tenho aqui alguns relatos que eu ponho das pessoas que estão aqui nesse momento prestando auxílio e também sendo resgatadas. Eu conversei com duas bombeiras que passaram a madrugada em fevereiro realizando resgate e eu perguntei para elas como é que foi essa madrugada. Vamos acompanhar. A gente chegou, era umas 11 horas da noite. Então, sem parar. Sem parar. Quanto tempo já estão trabalhando aqui nos resgates? Vai fazer mais ou menos quase 10 horas. Sem comer, sem nada? O que vocês comeram até agora? A gente está comendo porque tem bastante voluntário que traz comida, lanche, café. Toda hora eles estão trazendo alguma coisa para comer. Quantos resgates? Vocês têm noção de quantos vocês já realizaram? Ah, mais de 20 nessa madrugada. Só nessa madrugada. Só nessa madrugada. Perfeito. Obrigada, viu? Tá, então as falas das bombeiras. Só para ter uma noção aqui, então, né? Mas esse número já aumentou demais, pessoal. Porque o que eu vi aqui, que vem sendo resgatada só nessa manhã, já passou de 10, 15 barcos. Mais de dezenas, dezenas de pessoas sendo resgatadas entre crianças, idosos e também outras pessoas. Inclusive cadeirantes, agora que neste momento estão, inclusive, realizando o transporte de um homem acamado, né? Que está sendo transportado aqui em um colchão inflável para poder ser atendido ali pelas equipes médicas. Eu também conversei com uma moça, me chamou, perguntou se eu era da imprensa. E ela pediu para justamente dar esse alerta a respeito das pessoas que precisam ser resgatadas aqui em Porto Alegre. O que deve ser feito? Vamos acompanhar. Gente, os barqueiros estão pedindo para quem quer ser resgatado e consiga ouvir essa informação, que essa informação chegue na pessoa, para que pendure pela janela um lençol branco amarrado junto com algum outro pano de alguma outra cor. Pode ser qualquer pano, pode ser uma camiseta, qualquer coisa, para que eles consigam, pela água, visualizar, ter uma noção visual de quem quer ser resgatado e conseguir chegar nessas janelas. É branco ou tem alguma outra cor, qualquer cor? Lençol branco com um pano de alguma outra cor amarrado junto, qualquer pano, camiseta, qualquer coisa. Tá aí, pessoal, então fica o alerta, lençol branco na janela pendurado com roupas para quem precisar ser resgatado, para facilitar a visualização das equipes de resgate que estão entrando a todo momento com barco e jet fuel. Então, atualizando aqui, os números de Porto Alegre são 13 mil resgatados até a noite de terça-feira, número que vai aumentar, sem dúvida, 10 mil pessoas espalhadas pelos 65 abrigos disponibilizados pela capital e o último balanço da defesa civil do Estado apontando 95 mortes, 414 municípios afetados, lembrando que o Brasil tem 497, mais de 80% do Estado afetado, mais de 100 pessoas em fora de casa, desabrigados por 66 mil, mais de 1 mil e 400 mil pessoas todas protegidas, 128 pessoas que seguem desaparecidos e 372 feridos. A gente segue acompanhando aqui tudo ao vivo na programação da Rádio Bandeirante. Luísa, a gente está ouvindo atrás de você um som que parece de um megafone, de um alto-falante, alguma coisa assim. São bombeiros? São voluntários? É a gente organizando de alguma forma aí o trabalho? Exato. A gente está organizando aqui, está espalhado, né? Muita gente, então, que são bombeiros, realmente tem bombeiros voluntários, tem equipes da mercada militar aqui coordenando. Nesses momentos, a gente não teve muitas ocorrentes em Porto Alegre, num momento na região metropolitana, até o segundo balanço que a gente teve, principalmente ali em Canoas, onde os saques estavam correndo com uma marca econômica, inclusive, na segunda parteira, durante a madrugada, os seus gastos precisaram ser suspendidos. Agora, as forças de segurança atuam em cima dos voluntários, quando está em barco. Aqui em Porto Alegre, a gente não tem que ter uma força de madrugada, segundo a polícia de palpeada no mercado, mas aqui em todos os agentes estão prescindíveis, é o fim. O pessoal do Ciafone, eles estão coordenando, exatamente, quando chega um barco, por exemplo, eles avisam. Olha, se for vontade de levar na água, eu preciso de um medicamento para trazer um remédio, eu preciso de alguém para trazer uma cadeira de rodas, só que pessoas precisam de cadeira de rodas. Esse é o tipo de organização que está sendo feita aqui, além de duas triagens, a gente tem que criar atendimento médico-físca e necessita nesse atendimento, uma questão mais estabilizada, e a triagem do acolhimento para quem está bem e precisa ser encaminhada, então, a um abrigo pessoal. É lógico que a gente teve um probleminha de áudio, vocês perceberam, mas são as condições que estão trabalhando os nossos repórteres, então, vale mais a informação, eu aqui acho que a gente tem que priorizar a informação em detrimento da forma, então, por isso que a gente deixou até o final, para ouvir, pelo menos parcialmente, o depoimento da Luísa. Luísa, muito obrigado pelas suas informações. Só antes, sabendo perguntar para a Luísa, porque nós, desde o começo, temos muitos registros de estradas bloqueadas, e isso dificulta demais a chegada de ajuda. A gente acabou de receber aqui a informação, por exemplo, que a BR-116, em Eldorado, cedeu um trecho da estrada, e aí isso faz com que as autoridades acompanhem a passagem de caminhões, Svans, veículos que levam a ajuda. Mas, consequentemente, também, a obra que já está acontecendo para tentar retomar o acesso normal à cidade de Eldorado, partindo de Porto Alegre, não consegue acontecer, porque para para passar o comboio com a ajuda humanitária necessária neste momento. Como que estão? Nós temos números atualizados dos bloqueios nas rodovias, a cidade de Porto Alegre, que é onde você está desde o começo, Luísa, está ilhada para algum canto? Como que está neste momento? Não, neste momento, nós não estamos ilhados por detalhes. A gente tem um acesso agora que é pela RS-118, depois pela RS-040 e pela Avenida Bento Gonçalves, é um acesso único, né, por esses três pontos. Então, que as pessoas estão conseguindo acessar de outros municípios, inclusive sair também para o litoral. Isso é importante destacar. Muita gente fazendo esse êxodo para o litoral, justamente porque foi uma região menos afetada pelos temporais, mas o litoral, gente, não tem infraestrutura para poder atender tanta gente. Então, já está faltando coisas aqui, principalmente mantimentos no supermercado. Eu peço isso aqui porque a todo momento vem esse megafone. De fato, é difícil, mas, sem dúvida, o trabalho dos voluntários aqui é o especial. A gente só está aqui para dar o relato. Voltando, a gente tem cerca de mais de 60 vias bloqueadas aqui em Porto Alegre por conta de pagamento, juntando tudo junto com as que estão bloqueadas parcialmente, dá quase 100. aí vou dizer que em torno de 80, mais ou menos, que foram empresas públicas de transporte e circulação, e também cerca de 50 trechos, mais até, desculpa, 60 trechos, que estão com bloqueios em rodovias federais e estaduais no Rio Grande do Sul, nesse momento, que dificultam ainda mais. Tivemos algumas liberações, em pequeno trecho, estrela e lajeado, foi muito importante para que estava ilhado ali no Vale do Itacoari, agora já está conseguindo voltar para casa, mas aqui em Porto Alegre estão retomando IS-118, RM-040, e Vento Gonçalves, esses três pontos de acesso. Obrigado, Luísa. Qualquer nova atualização aqui dos números, você volta na Rádio Bandeirantes.